o casal favorito do Brasil foi para o Podpá. Mundo sem fim do Podpá. Vamos ver. Vamos lá. O VT Cavaleiro ele falou aqui, pode contar um pouco sobre a vivência de vocês na Coreia do Norte? Coreia do Norte Bom, Coreia do Norte é a maior treta, né? Até hoje a gente é xingado por ir na Coreia do Norte, porque dizem que a gente passou pano. Mas a verdade é que assim, a gente foi pra Coreia do Norte. Coreia do Norte é um país que você só pode ir de tour. Você tem que contratar uma agência de turismo. E já com tudo acertado ali. É, com um hotel tudo, e aí com a agência você negocia, né? Se paga mais caro, fica num hotel mais chique. Aí a gente pegou um tour, acho que era de cinco dias. Não me lembro. Bom, mas a gente foi na capital e conheceu duas cidades do interior, assim. E é um país bem fechado, bem controlado. Eles... É como se for... O país, você olhando de longe, é como se ele funcionasse mecanicamente, assim, tudo. Ele, assim, a capital, às vezes, dava a impressão que era... Que você tava num... Num GTA das primeiras versões, assim. Pouca pessoa na rua, as pessoas andam meio que uma rota já programada. É, as pessoinhas... É, eu falei disso porque tipo, a gente tava... Mas dá essa impressão mesmo, né? Dá essa impressão demais. O Catar, que é um país um pouco... É fechado, mas é um... Bem mais aberto, acho que a Coreia do Norte. E a gente foi percebendo que, tipo, a gente vendo as pessoas de lá vivendo... Eu falava assim, mano, parece que tá tudo programado. Parece que eles são de videogame. Robozinho, né? Mas isso é uma coisa de asiático. Parece a NPC. É. Fazendo todas as... É, uma coisa de... Né? Não sei não, hein? As coisas... Se bem que ali não é Ásia, né? Não. É Ásia? É. É Ásia, é Ásia. É, Oriente Médio e Ásia. Mas é muito louco, né? Porque no Catar tem claramente ali, né? Uma tentativa de esconder a verdade do que acontece nas relações de trabalho, na imigração, que é uma desgraça. É. Fazendo todas as coisas... Se bem que ali não é Ásia, né? Não. É Ásia? É. É Ásia, é Ásia. Oriente Médio e Ásia. E aí teve o lance de... Tipo, a gente indo pros Jogos da Copa parecia uma lotérica. Fininha, todo mundo... É. Eu falei, olha, mano, parece uma linha de produção. É. Mas, assim, a gente ficou feliz que o país era mais normal do que a gente imaginava. A gente esperava um negócio muito rígido e não era, assim. A gente fala, nossa, você é turista, você não pode ter contato com ninguém, não pode falar. E a gente conversava, só que era na mímica, né? A gente não fala inglês, né? Só o guia lá. E aí... Vocês ficaram quanto tempo lá? A segunda língua deve ser russo. Imagina pela fronteira, alguma coisa assim. Acho que foi em cinco dias. Chegou ali. As minhas curiosidades são, tipo, ligou a TV? O que que tá passando? Cara, a TV... Coisas do cotidiano. Passa canal chinês. Mas acho que é porque era no hotel pra estrangeiro. A gente tem vontade de voltar lá com esse celular com antena pra ver. Aí consegue captar o sinal local. Quero ver o que tá passando pra galera de lá. É. Aí você vai num lugar, compra um jornal, mas também é um jornal que você vê que é pra gente. Só que aí a gente pegou o metrô lá, né? Na estação de metrô tem o jornal na parede e as pessoas leem. Então ali tá a notícia que passa pro país. Na época a gente não pensou. Podia ter tirado uma foto e traduzida depois. Também, é. Pra ver, né? O que que fala. Sim. Mas... É, meio que como qualquer jornal, né? É isso. É, o povo é... meio que estilo asiático. São simpáticos do jeito deles. A gente fala que a gente viu uma vida normal lá. E aí as pessoas falam Ah, que mentira! Você tá passando por lá pra Coreia do Norte. Mas, pô, a gente viu ônibus lotado. A gente viu as pessoas pegando... Esperando ônibus no ponto lotado. Tipo, o ponto abarrotado de gente. Você vai falar que aquilo não é verdade? Se fosse... Se eles quisessem só mostrar a beleza, eles não iam mostrar isso pra gente. É, tipo, tem a galera que acredita que a capital é toda montada pra turista. É claro, é um grande estúdio do Projac. É um grande estúdio de atuação do Projac. Mas aí, porra, por que eles querem montar uma capital pra turista e dificultar a entrada do turista, né? Não, mas a galera também quer que você, Renan e Michele, chegam lá e, tipo, começam a levantar tapete, olhar... É! Não, vamos ver se essas pessoas... Dá um beliscão pra ver se é holograma uma pessoa, não, porra. Não, e também, assim, cara, a gente... Cara, a gente passou por muitos lugares pobres, assim. A gente se hospedava nos hotéis mais baratos. Então, a gente se hospedava com um imigrante, com um refugiado, com gente que tava ilegal. A gente chegou a conhecer traficante foragido. Os caras fugiram do país. Tava lá no mesmo hotel que a gente. Então, assim, dizer que a gente chegou na Coreia do Norte e se chocou porque os caras não têm internet. Talvez a gente tivesse ido direto pra lá, se chocasse, mas, porra, a gente tinha passado por tanta desgraça, tanta coisa pesada no caminho que, cara, é só mais um. A gente pegou o trem pra... É, contradição, né? É isso, é um sucesso que tem problemas, né? A Coreia do Norte, né? A gente foi da China pra Coreia do Norte de trem. Então, a gente passou por áreas rurais e todo mundo trabalhando na colheita do arroz. Só que, cara, a gente já tinha visto isso tanto na Ásia que pra gente foi mais um campo de arroz, sabe? Exatamente. Não choca tanto quando você, por exemplo... Não tem nada demais, é só a galera colhendo arroz, porra. Por exemplo, fez várias viagens pra países tipo Europa, Estados Unidos, aí você vai pra Coreia do Norte. É, tipo, a Filipinas, acho que é o mais pobre ali da região, cara, era muito pesada a pobreza e a miséria. Filipinas é sinistro. Filipinas é um dos lugares que sofreu uma intervenção anticomunista abana, severa. Desde essa época do Rodrigo Duterte, que é muito foda, muito, 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 muito foda, que é o cara de extrema-direita que governa lá. E desde a época dos anos 60, né, a própria resquisa da Operação Jacartha, enfim, as Filipinas eram um território que era administrado da mesma forma que era Cuba, né? Depois que a guerra hispana-americana acontece, né, o fim em 1898, os Estados Unidos passam a controlar Cuba, Guam e as Filipinas. Então, as Filipinas eram um território que passa por uma administração do que os cubanos chamam de República Neocolonial. É um lugar que sempre teve muito anticomunismo, sempre foi muito forte nesse sentido de combate ao comunismo lá. A área mesmo do povo, então, a Coreia do Norte acabou sendo mais um, e ali na Ásia, a visão que eles têm da Coreia do Norte não é tanto assim como a gente tem, então a gente falava ali nos outros países, ah, a gente vai para a Coreia do Norte, ah, legal, eles, a seleção veio jogar aqui semana passada, eles têm um contato maior, né? Ah, é um país extremamente fechado, mas foi mais... O que vocês viram foi isso. E a gente tentou entender a história antes, né? Tipo, ah, o cara, a galera da Coreia do Norte ama lá o ditador deles, né? E, tipo, amam porque é o que chega para eles, né? O pai do carinha que está lá agora, a Coreia do Norte teve guerra com o Japão. Então, tipo, os japoneses iam lá, tipo, pegavam os caras para levar para a Guerra do Japão, violavam as mulheres. Então, o pai do carinha que está lá agora foi um herói de guerra. E eles vão ficar sempre contando isso para a pessoa. E o que falam, que lá também, tipo, as pessoas falam, eles não conhecem o mundo, eles não querem viajar, comprar passagem. E aí a mulher respondeu, a mulher que mora lá, sinceramente, ela falou assim, tipo, mano, eu não tenho vontade de sair daqui. Não quero sair, eu gosto daqui e não tenho vontade de conhecer algum lugar fora daqui. Acho que eles já são, né? Já tem essa mentalidade. Porque é bom o país, ou seja, porque eles foram bitolados. Isso não está além do nosso conhecimento. A gente só mostrou. Da mesma forma como acontece também em qualquer outro lugar, né? No Brasil, em qualquer tipo de sociedade. Tipo, é isso. Tem gente que nunca vai sair do Brasil, às vezes porque não tem dinheiro, às vezes porque não quer. É isso, tá ligado? A pessoa falou isso. Somos... Não somos de lado. Não, e tem uma outra coisa. Exatamente. Qualquer país que a gente vai, a gente vai para mostrar coisa boa. A gente vai contar os perrengues que a gente passa. Tipo, a Jamaica. A gente foi para a Jamaica. Os caras passaram a perna na gente todos os dias. A gente não ficou falando mal da Jamaica. A gente contou que o cara passou a perna na gente. A gente não pode generalizar, entendeu? Ou o taxista passou a perna na gente. A gente saiu do táxi. Mano, o cara passou a perna na gente. Não sei o quê. Mas, ó, a partir desse momento, a gente vai tentar zerar tudo e tentar começar a gostar de tudo de novo. Vamos respirar fundo e seguir. Eu não vou para um país para falar mal dele. É isso aí. Entendeu? Ninguém me chamou para ir lá. Eu fui porque eu quis. Eles são maravilhosos, né? Tá maluco, velho. Não tem jeito. O casal Mundo Sem Fim é maravilhoso. Um beijo para vocês, seus lindos.